Desde o começo, o objetivo dos caçadores era enfrentar o Muzan pra acabar com ele de uma vez por todas. E essa batalha aconteceu. Então nesse vídeo, eu vou te mostrar como foi a batalha final contra o Muzan. Então fica até o fim. Depois de descobrir que a Nez, que era um monique, conseguia suportar a luz do sol, o Muzan foi imediatamente pra mansão Buyashiki. Lá ele encontra o Kagaio Buyashiki, que já estava muito debilitado por causa da sua doença. O Muzan logo expressa o seu desapontamento com o Kagaio. Ele fala que viveu por um milênio sem envelhecer, enquanto a família Buyashiki tem a aparência e o cheiro de um cadáver. O Kagaio não nega isso, mas ele fala que o seu objetivo é dedicar a sua vida pra derrotá-lo. Então o Kagaio diz ao Muzan que a sua espécie terminará naquela mesma noite, chocando o Muzan. Então o Muzan com raiva diz pro Kagaio se calar, mas o Kagaio continua falando. Ele diz que não merece o amor dos seus hacheiras, e que a sua morte só vai aumentar a raiva deles pelo Muzan. Então o Muzan pergunta se ele já terminou de falar, e ele agradece o Muzan por ouvir. Nesse momento, a mansão Buyashiki é destruída em uma explosão massiva, exterminando o Kagaio, a sua esposa Mane, as suas duas filhas que estavam ali, e destruindo o corpo do Muzan. E os hacheiras, assim que vem a explosão, correm pra lá. E enquanto o Muzan tentava se regenerar, algumas sementes de carne aparecem em volta dele, explodindo e virando galhos que prenderam ele. Vendo que era uma técnica de sangue de um Oni, ele começa a absorver os galhos. Mas nesse momento, a Tamayo ataca ele e enfia o seu braço com uma droga no estômago do Muzan. Ela fala pra ele que o seu braço tinha uma droga que pode transformar Onis de volta em humanos, deixando o Muzan espantado. Então o Muzan segura a Tamayo e começa a apertar a sua cabeça enfiando seu dedo no olho dela. Mas de repente, o Gyomei Mejima aparece e acerta a cabeça do Muzan com o seu mangual, explodindo ela completamente. Mas isso não adiantou. O Muzan regenerou a sua cabeça sem nenhuma dificuldade. Nessa hora, todos os Hashiras com o Tanjiro, o Inosuke, o Zenitsu, a Kanao e o Geniya chegam pra enfrentar o Muzan. Mas em vez de se preocupar, o Muzan dá um sorriso perturbador. Nesse momento, uma porta se abre embaixo de todo mundo, fazendo com que eles caiam no castelo do infinito da Nakimi. Então cada um é mandado pra um lugar dentro do castelo e cada um se encontrou com um lua superior. Enquanto isso, o filho do Kagai Ubuyashiki, o Kiri Ubuyashiki, se tornou o novo líder do esquadrão de caçadores. E começou a usar os corvos Kazugai pra dar instruções para os caçadores. E ele mandou o esquadrão inteiro junto com o Yuchiro entrar dentro do castelo pra ajudarem na luta contra o Muzan. E o Muzan depois de entrar no castelo, fugiu com a Tamayo e criou um casulo da sua própria carne pra parar a circulação da droga da Tamayo. E nesse momento, o Kiri é informado que o primeiro time de caçadores chegaram onde o casulo de carne do Muzan estava. Mas o Kiri aí imediatamente ordena que diga aos caçadores pra eles ficarem longe do Muzan, até que todos os Hashiras cheguem. Mas já era tarde demais, várias equipes de caçadores já tinham chegado e cercaram a cápsula de carne do Muzan. Então de repente, o Muzan emerge do seu casulo de carne com uma aparência totalmente nova. Agora o seu cabelo está muito mais longo e branco. E ele também tem várias mandíbulas por todo o corpo, com presas afiadas usadas pra consumir carne humana. E ele está segurando a cabeça da Tamayo na sua mão. Então o Muzan sai massacrando dezenas de caçadores enquanto eles tentam fugir. E o Kiri ainda tenta falar por meio de um corvo pra eles fugirem. Mas o Muzan mata e consome todos os caçadores que estavam ali. E ainda mata o corvo Kazugai, que deu as ordens pra recuar. Com isso, o Kiri acomanda a segunda tropa de caçadores pra recuar e manter distância do Muzan. Porque ele só vai recuperar mais força e resistência ao consumir mais carne. Enquanto isso, o Muzan pega a cabeça da Tamayo e zombando dela esmaga o seu crânio. E a mata. E sai pelo castelo matando todos os caçadores que encontra pela frente. Então o corvo Kazugai informa que o Muzan foi totalmente revivido. E que todos os sashiras sobreviventes devem se reunir onde o Muzan está. A Mitsuri e o Obanai que estavam lutando contra a Lua Superior 4, a Nakimi, são os primeiros a ouvir esta mensagem. Então o Obanai rapidamente agarra a Mitsuri para que os dois saiam dali. E rapidamente percebendo isso, a Nakimi usa sua arte de sangue pra teletransportar o Muzan para onde o Tanjiro e o Tomiyoki estavam. Com isso, o Tanjiro vê o Muzan em carne e osso na sua frente. E a raiva imediatamente começa a consumir todo o seu corpo. Então o Muzan olhando pro Tanjiro e pro Tomiyoka, chama eles de incrivelmente persistentes. Ele fala pra eles pararem de se preocuparem com a vingança pela morte dos seus entes queridos. Ele diz que aqueles que estão vivos devem ser gratos por estarem vivos. E devem parar de desperdiçar as suas vidas com vingança. Com isso, o Muzan se compara com o desastre natural. Ele fala que a humanidade não pode se vingar de desastres, seja tornados, chuvas ou terremotos. Não importa quantos danos ou quantas vidas elas tirem do mundo. Com isso, o Tanjiro fala que o Muzan é um ser que nem mesmo merece existir. O Tanjiro não consegue acreditar que sente tanto ódio em relação a um ser vivo. Nesse momento, o Muzan imediatamente transforma os seus braços em longos tentáculos pantiagudos, que funcionam como chicotes, e ataca o Tanjiro e o Tomioka. O Tanjiro percebe que os ataques do Muzan são inacreditáveis em poder destrutivo e letalidade, e que ele só está conseguindo se desviar por puro instinto. Então ele decide tentar passar pelos tentáculos do Muzan pra atacar ele de alguma forma. Mas assim que ele se aproxima do Muzan, um dos seus braços passou por ele e acertou o seu olho direito, jogando ele no chão. Mas antes do Muzan matar o Tanjiro, o Tomioka pega ele e diz que cortar o Muzan é totalmente inútil, já que a sua única fraqueza é o sol. Com isso, o Muzan zomba deles e fala que o sol não pode entrar no castelo do infinito, e que a Nakimi já tinha matado outros dois hacheiras, a Mitsuri e o Obanai. E ele continua atacando o Tanjiro e o Tomioka com os seus tentáculos, e o Tanjiro começa a cair várias vezes por ele não ser capaz de enxergar ao seu redor com apenas um olho. E no momento em que ele ia ser acertado pelo Muzan, a Mitsuri cai do teto e interrompe o ataque do Muzan. E o Obanai também aparece, e vai ajudar o Tanjiro a se levantar. O Tanjiro fica aliviado ao ver o Obanai e a Mitsuri vivos, enquanto o Muzan está totalmente confuso pelo fato dos dois hacheiras que a Nakimi supostamente matou ainda estarem vivos. Então o Muzan grita o nome da Nakimi e exige dela uma explicação. Nessa hora, o Yushiro estava no controle da mente do corpo da Nakimi, com seus dedos presos no seu crânio, tocando seus nervos para controlar o castelo do infinito para cima, na direção da superfície. O Yushiro com seus olhos vermelhos de sangue, fala para o Muzan que ele cometeu o pecado mais grave do mundo. Ele tirou o Atamayo dele. Isso faz o Yushiro gritar de dor, dizendo que ele vai se arrepender do que ele fez, e que ele será apagado da face da terra. O Tomioka, vendo uma abertura, aproveita a oportunidade para tentar atacar o Muzan junto com o Obanai. Isso distrai o Muzan, porque ele não sabe se deve matar os hacheiras ou a única sobrevivente dos Doze Luas. Então o Muzan levanta o seu braço e fecha o seu punho, esmagando o rosto da Nakimi e a maior parte do seu crânio. Por causa disso, toda a fortaleza do infinito começa a entrar em colapso. Mas mesmo a Nakimi morrendo, o Yushiro sabe que ainda pode levar todos para fora, já que nem todas as células da Nakimi se desintegraram ainda. Com isso acontecendo, ninguém mais é capaz de ter uma base sólida para se apoiar, porque o castelo está totalmente sem controle. E enquanto isso, o Muzan continua atacando todos com os seus tentáculos. E com isso, o Tanjiro vê um pedaço de espada quebrada no chão. Então o Tanjiro pega e arremessa uma espada de Nishirin quebrada bem no crânio do Muzan, perfurando ele completamente. No momento em que isso acontece, o castelo do infinito perfura a superfície do mundo real, arremessando absolutamente todo mundo em todas as direções. O Tanjiro abre os olhos e vê o céu, percebendo que eles estão mesmo na superfície. Então o Corvo Kazugai diz a todos que falta uma hora e meia até o amanhecer. Enquanto os Hachiras e todos os outros caçadores saem dos escombros, o Muzan com raiva fala para eles tentarem segurar ele até o amanhecer. Então a Mitsuri, o Obanai e o Tomioka começam a atacar o Muzan. No meio da luta, o Muzan acha uma abertura perfeita para atacar e matar todos os Hachiras. Assim que eles estavam prestes a ser atacados, vários caçadores vieram e se sacrificaram para salvar os Hachiras. Enquanto os caçadores continuam se sacrificando, um deles diz aos outros para protegerem os Hachiras com as suas vidas, porque os Hachiras sempre os protegeram. A Mitsuri, vendo isso, começa a chorar e grita para os caçadores pararem, porque já houve muitas vítimas. E o Tanjiro, não querendo que mais nenhum caçador morra, se levanta e tenta correr de volta para a luta contra o Muzan. Mas ele tropeça e cai, tossindo uma grande quantidade de sangue. Com isso acontecendo, o Muzan fala que aqueles que são feridos por ele estão condenados à morte. E então ele aponta para o Tanjiro, que estava morrendo lentamente. Com a ferida no seu olho, se transformando em um grande pedaço de carne. Isso perturba muito os Hachiras, principalmente o Tomioka. Então o Muzan explica que os seus tentáculos são imbuídos com o seu sangue. E aqueles que são injetados com aquele sangue, não se transformam em Onis. Em vez disso, eles morrem com uma morte lenta e dolorosa. Então agora com o Tanjiro se aproximando da morte, os Hachiras são atacados e cortados pelos ataques do Muzan. E quando a Mitsuri estava prestes a ser atacada por um dos tentáculos do Muzan, um ataque irrepentido destruiu aquele tentáculo, salvando a Mitsuri. O Gyomei tinha chegado. Nesse momento, o Sanemi apareceu atrás do Muzan e cortou ele ao meio. Enquanto a luta continuava, o Tomioka pede para o Murata levar o Tanjiro para um lugar seguro, e para tratar ele. Então o Murata pega o Tanjiro nas costas e sai. Voltando para a luta, os ataques do Muzan continuam ficando cada vez mais ferozes, fazendo muita pressão nos Hachiras. Mas a Mitsuri é quem está levando a pior, apenas sendo capaz de se esquivar por puro instinto e sorte. Enquanto ela estava fazendo um plano para atacar o Muzan, ela rapidamente percebe que está sendo puxada por um dos ataques do Muzan. O ataque faz vários cortes nela. Então o Obanai pega e leva ela até um outro caçador para deixá-la em segurança. Enquanto isso, os Kakushis estavam evacuando os civis da área. E um Kakushis que estava afastado do grupo, houve um meado de um gato vindo de alguns escombros. Aquele gato era o Shashamaru. E depois que o Kakushis libertou o gato dos escombros, o gato imediatamente saiu correndo direto para o campo de batalha. Agora no campo de batalha, a luta continua com os Hachiras ficando mais fracos a cada segundo, por causa do veneno do Muzan. Até o Muzan reconhece a resistência dos Hachiras. Mas sabe que não vai adiantar, porque o seu veneno matará todos os Hachiras muito antes do amanhecer. E ainda faltam 1 hora e 14 minutos. Enquanto o Muzan estava falando do seu veneno, de repente o Shashamaru entra no campo de batalha acima de todo mundo. E abre o compartimento nas suas costas com 4 frascos. Cada Hachira pegou um frasco, e quando usaram os efeitos do veneno do Muzan foram completamente revertidos. Isso irritou muito o Muzan, porque mesmo após a morte da Tamayo, ela ainda continua a ser um incômodo para ele. Então agora sem os efeitos do veneno, eles continuam lutando contra o Muzan. Até que o Sanemi grita para alertar o Obanai de que um dos tentáculos do Muzan está indo direto na sua direção. O Tomioka ainda tenta salvar o Obanai do ataque do Muzan, mas aí já era tarde demais. Mas mesmo assim, o Obanai de alguma forma foi parar no ar, evitando o ataque. Então o Muzan chicoteia um dos seus tentáculos de novo no Obanai, mas de alguma forma, ele se esquiva de novo. E para aumentar ainda mais a confusão do Muzan, o seu braço que atacou o Obanai é cortado sem que ele veja o que cortou. O Muzan então começa a analisar quem fez o corte. Não era o Mangual do Guiomei ou seu machado? E também não era a lâmina do Sanemi, já que a sua lâmina não faz cortes rígidos. E provavelmente não era a do Tomioka, já que ele estava muito longe. E enquanto ele estava analisando, o mesmo corte acontece de novo, com o Muzan agora percebendo que apenas uma lâmina lascada poderia cortar daquele jeito. Então o Muzan de repente percebe que tem mais alguém ali, percebendo que eles estão invisíveis por causa da arte de sangue do Yushiro. O Muzan chicoteia o que parece ser nada, mas ele acerta o Zenitsu, o Inosuke e a canal que estavam invisíveis. Então agora os três junto com os Hashiras continuam lutando contra o Muzan, e um covo Kazugaya avisa a todos que ainda faltam 1 hora e 3 minutos para o amanhecer. Enquanto a luta continua, o Yushiro injeta no Tanjiro o antídoto para o veneno do Muzan. E de repente, o pulso do Tanjiro volta, e ele recupera a consciência. E agora voltando ao campo de batalha, de repente o Muzan começa a agitar os seus tentáculos ainda mais ferozes do que antes, acertando todo mundo. O Gyomei bateu em um prédio e a sua perna esquerda foi completamente esmagada por um escombro. O Sanemi foi lançado quase no topo de um prédio próximo. O Tomioka caiu com o braço direito cortado, o Obana e o Zenitsu foram jogados em outro prédio, e o Inosuke caiu no chão com uma das suas espadas de Nishirin quebradas. Depois que todos os Hashiras, o Inosuke e o Zenitsu foram derrubados pelo Muzan, a canal continua sendo a única lutadora em campo, apesar de estar de joelhos, encharcada de sangue e com a sua espada quebrada. Então o Muzan começa a caminhar na sua direção. Ela tenta se levantar, mas não consegue. E assim que o Muzan se prepara pra atacar ela, o Tanjiro aparece, corta o braço do Muzan e resgata a canal, levando ela pra um lugar mais seguro. Então o Tanjiro volta e começa a conversar com o Muzan. O Muzan, aborrecido com a aparência do Tanjiro, pergunta pra ele quem é o Oni agora, enquanto o Tanjiro, enfurecido, Puli ataca o Muzan com a respiração do sol. Enquanto o Tanjiro está lutando contra o Muzan, ele percebe que está muito cansado e sentindo muita dor. E mesmo que ele tenha levado alguns golpes do Muzan, os outros ataques dele estão sendo todos esquivados. Isso confunde muito o Muzan, porque os movimentos do Tanjiro são totalmente sem brilho, e não estão nem perto do seu pico por causa do veneno. E a precisão das técnicas do Tanjiro só continua a enfraquecer, deixando ele cada vez mais exausto. E o Muzan não entende como ele não consegue matar um caçador que já está totalmente sobrecarregado de cansaço. Então o Muzan de repente percebe que ele é o único que está lento, já que essa luta cara a cara certamente não teria durado tanto por causa do seu veneno dentro do Tanjiro. E ele percebe que envelheceu mais de 9 mil anos por causa da droga da Tamayo. Então o Tanjiro continua atacando o Muzan com a respiração do sol. O Tanjiro percebe que, pra melhorar a eficácia das suas técnicas, ele tem que mirar em cada um dos órgãos vitais do Muzan. E dizendo isso, ele tenta entrar no mundo transparente pra localizar os seus órgãos vitais, mas ele não consegue porque ele não tem oxigênio suficiente. Ele tenta então usar o seu olfato pra localizar os órgãos, mas logo ele perde o equilíbrio e fica aberto pra um ataque do Muzan. Mas na hora que o Muzan ia acertar o Tanjiro, alguém salva ele da sua morte iminente. O Tanjiro se lembra de um cheiro familiar e recupera os sentidos. E percebe que quem salvou a sua vida era o Obanai. Em tão feliz ele grita o seu nome, mas essa felicidade logo se transforma em pavor, quando ele vê o rosto marcado do Obanai. Então ele volta pra batalha e começa a lutar contra o Muzan junto com o Zenitsu e com o Inosuke. E com um ataque da respiração do sol, o Tanjiro acerta o Muzan e empurra ele contra a parede de um prédio. Como o Tanjiro não consegue mais atacar, ele tenta segurar o Muzan o máximo possível até o amanhecer. O Muzan tenta cortar o Tanjiro com os seus tentáculos, mas o seu braço esquerdo é agarrado pela Mitsuri, que chorando se sacrifica pra cortar o braço dele. E o Sanemi também aparece e corta o outro braço do Muzan. Com isso acontecendo, o rosto e o terço do Muzan se abrem, criando enormes mandíbulas e dentes enquanto ele tenta morder o Tanjiro. No momento em que ele foi morder o Tanjiro, o Obanai entra na frente e salva ele. Mas mesmo assim, o Tanjiro ainda não solta porque o sol já está quase nascendo. E quando amanhece, no momento em que o Muzan vê o sol, o horror percorre todo o seu corpo, e ele libera a sua técnica grito de onda de choque, derrubando todo mundo, exceto o Tanjiro, que tem o seu braço esquerdo arrancado, mas ainda assim continua segurando. O Muzan então percebe que pra ele não morrer pro sol, ele tem que se proteger com uma massa de carne. Ao fazer isso, o seu corpo se expande em todas as direções, e ele se transforma em uma criança gigante demoníaca. O bebê gigante absorve o Tanjiro no seu corpo, e rasteja pelo prédio pra tentar chegar na sombra. E todos tentam ao máximo impedir o bebê gigante de entrar nas sombras, como jogar estantes de livros e bater nele com os carros. E todos os Hashiras começam a atacar ele. Apesar de todos os seus ataques combinados no Muzan, isso não impede a criança gigante de se enterrar no chão. Mas o Tanjiro ainda continua segurando a sua espada o mais forte que pode, fazendo com que o bebê vomitasse muito sangue da sua boca, impedindo ele de cavar mais fundo. Então, sendo incapaz de escapar do sol de qualquer maneira, a criança demoníaca geme e berra, enquanto continua a se desintegrar. Assim, o próprio Muzan Kibutsuji está finalmente morto, e derrotado pra sempre.